19ª Legislatura. Estão presentes as deputadas Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão, e remotamente as deputadas Andréia de Jesus, vice-presidenta, e Leninha. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de número 13.488, de 2022. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3, a linha C do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de apoio à vereadora Joyce Alvarenga, do PT, pela violência política de gênero que tem sofrido na sua incansável defesa da democracia, da proteção das instituições democráticas e do respeito ao Estado Democrático de Direito, além de se posicionar de forma firme contra toda e qualquer prática que tenha por finalidade a segregação dos cidadãos formiguenses. Requer ainda seja dada ciência desta manifestação à vereadora Joyce Alvarenga, na Praça Ferreira Pires 4, Centro Formiga. Em votação, o requerimento. As deputadas que desejarem rejeitar o requerimento devem se manifestar oralmente. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado o requerimento. Registro a presença da deputada Ione Pinheiro. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria. Para apreciação, passo à presidência a deputada Andréia de Jesus, vice-presidenta da comissão. Boa tarde a todos e todas. Deputada, eu peço, vossa excelência, que faça leitura dos requerimentos. Sim, presidenta. Requerimento de número 13.506 de 2022. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno seja realizada a audiência pública para realizar o balanço das atividades e dos principais temas analisados pela comissão no BN 2021-2022. Requerimento de número 13.503 de 2022. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater e esclarecer as denúncias que motivam os conselheiros de sete entidades de proteção ao meio ambiente a renunciarem seus respectivos mandatos do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Requerimento de número 13.504. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater as políticas públicas de assistência e prevenção ao HIV AIDS, bem como a importância do enfrentamento do preconceito, discriminação e exclusão social das mulheres que vivem com HIV em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS e a campanha nacional Dezembro Vermelho. Requerimento de número 13.505. requer, nos termos do artigo 103.3, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o Grupo de Consciência Negra de Coronel Xavier Chave, Cosnec, e a presidenta Maria Aparecida Silva Costa pela organização e realização exitosa da 15ª Semana da Consciência Negra de Coronel Xavier Chaves, que este ano abortou o tema Educação não tem cor, na consciência o amor sempre vence, e o lema Respeito não tem cor, tem consciência. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à senhora Maria Aparecida no endereço registrado. Requer ainda, nos termos do artigo, novo requerimento de congratulações, requer, nos termos do artigo 103.3, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a Escola Superior Dom Helder Câmara, Movimento Afrodom, pelas atividades do 2º Ciclo de Palestras em comemoração ao Dia da Consciência Negra, realizado em novembro de 2022, e pela Missa dos Quilombos, realizada em 19 de novembro de 2022, presidida pelo padre e professor Sebastian Kiong Bizaio. Que a ciência seja dada ao magnífico reitor padre Paulo Stuff. Requer ainda, nos termos do artigo 103.3, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o padre Mauro Silva pelos 10 anos de fundação do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, Muquifo, referência na salvaguarda da memória das favelas e dos quilombos urbanos. Requer ainda, seja dada a manifestação ao padre Mauro Silva. São esses os requerimentos, presidenta. Em votação, os requerimentos. Eu peço as deputadas que quiserem se manifestar contra, se manifestem. aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, presidenta Andréia. Indago agora as deputadas presentes e gostariam de fazer uso da palavra antes do encerramento da comissão extraordinária. Gostaria, então, antes de finalizar esta reunião extraordinária, de cumprimentar todos e todas que fizeram atividades e que farão ainda no decorrer do mês de novembro as atividades em menção do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Uma data extremamente importante para todos nós, população negra, preta, da capital, do interior, do Brasil, fazendo menção a toda a nossa história de luta, de conquistas, a toda resistência, também a toda resiliência desse povo tão importante para a construção do nosso país e que, infelizmente, sofre ainda nos dias de hoje com profunda discriminação, com profundo desrespeito à sua cultura, às suas ancestralidades, às suas matrizes religiosas. E eu queria aproveitar a nossa comissão de hoje, aproveitar, inclusive, a presença das três deputadas negras dessa legislatura, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, e fazer aqui menção às diversas atividades realizadas no final de semana e no decorrer de todo o mês de novembro. Queria destacar que não é apenas no mês de novembro que nós devemos trazer respeito a essa população. Nós estamos aqui falando, ainda nos dias de hoje, de uma necessidade de reflexão sobre respeito, sobre discriminação. Fazemos cotidianamente a luta contra o racismo, e aqui é importante dizer que para nós não basta apenas dizermos e manifestarmos votos e ações contra o racismo. Nós precisamos desenvolver a nossa população, e a política de educação é extremamente importante para abordarmos esse assunto também com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Nós precisamos desenvolver uma cultura antirracista, aquela que respeite as pessoas pela sua história. E aí, quando falamos de atitudes antirracistas, nós precisamos lembrar que, infelizmente, nos dias de hoje, é naturalizado também o crime contra a população preta. Não podemos assistir e não termos atitude que eleve o respeito a essa nossa população. Então, eu queria aproveitar essa nossa reunião, que, inclusive, estamos aqui aprovando vários votos de congratulações e dizer da importância dessa data. Eu mesma participei, nesse mês, de uma atividade da quinta semana da consciência negra no município de Coronel Xavier Chave, com o Conesc, que trouxe também uma temática importante, trazendo a educação para essa centralidade do debate. A educação também trouxe, no exame do Enem, algo que nos remete à reflexão de respeito aos povos tradicionais. Então, é extremamente importante que tenhamos esse debate vivo na nossa sociedade. Participei também com a Escola Superior dão Helder Câmara das atividades também da semana em celebração à consciência negra. Tivemos um belíssimo debate na sexta-feira com professores da Escola Superior. tratamos as questões ligadas à representatividade, à importância da representatividade, da representatividade política, mas também da presença de mulheres e homens, pretos, negros, ocupando os espaços de decisão, ocupando os espaços dentro das empresas, das instituições. E quero parabenizar a dão Helder, que lançou também no final de semana dois grandes movimentos, um deles, o movimento dos advogados, que vão acompanhar as ações de crimes raciais, que vão acompanhar as ações junto à Defensoria Pública, dos vários registros que existem aí de injúria racial, de crimes cometidos na nossa sociedade, e também está lançando um programa de priorização da ocupação das vagas da Escola Superior por pessoas pretas. Esse é um gesto importante que eu queria destacar aqui, que a dão Helder lança, neste compromisso com a nossa população preta. E queria também, mais uma vez, cumprimentar o padre Mauro Silva, que vem desenvolvendo esse trabalho importante como o Kifo, que é o Museu dos Quilombos e também o museu que trata das questões urbanas em relação à população negra. e, no último sábado, foi instalada a placa do Largo do Rosário aqui em Belo Horizonte, num espaço muito comum para todos nós belo-horizontinos, que é a Rua Timbiras, esquina com Rua da Bahia. Eu vou ler aqui para que todos possam entender bem do que nós estamos falando. Essa placa é um reconhecimento importante porque é o início do resgate de uma história belíssima diante da construção de Belo Horizonte. Inclusive, foi motivo e pauta de audiência da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia. O reconhecimento do Largo do Rosário como patrimônio cultural do município faz parte de uma ação de reparação histórica à memória da população negra da cidade, atendendo a uma reivindicação dos movimentos afro-brasileiros na busca pelo resgate de sua história. O registro do bem cultural foi realizado provisoriamente em março de 2022 e dado como efetivo no dia 13 de maio deste ano. Desde então, a Prefeitura de Belo Horizonte tem realizado uma série de ações educativas e de salvaguarda para fortalecer a referência identitária da população negra da cidade. O Largo do Rosário é o nome utilizado para designificar o local onde se encontrava a Igreja do Rosário e seu adro como um cemitério com 60 sepulturas construído pela Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. O cemitério entrou em funcionamento em 1811, enquanto a capela foi inaugurada em 1819 no Curral Del Rey. No entanto, o Largo do Rosário foi destruído durante a construção da nova capital. De acordo com os estudos que subsidiaram o dossiê do Registro do Bem Cultural, o Largo ficava no trecho situado onde atualmente estão as ruas da Bahia, a Imorés, Espírito Santo e a Avenida Álvares Cabral. Então, para toda a população de Belo Horizonte e para todas as mineiras e todos os mineiros, a partir do último sábado foi instaurada lá a placa do Largo do Rosário demarcando a existência antes da construção da nossa capital da população preta aqui na capital e naquela região ainda temos o cemitério submerso pelas ruas que foram então edificadas. Assim, eu gostaria de parabenizar, cumprimentar e saudar toda a população preta, negra, afrodescendente, respeitando aqui todas as culturas, todas as religiões pelo 20 de novembro de 2022. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, desconvoca a reunião de hoje às 13h30, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. do 20 de novembro de 2022. E aí Obrigado.